Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. Histórias Assombradas Antes de começar os relatos, só quero lembrar você sobre a nossa viagem pra Bolívia. A primeira viagem ufo-arqueológica pra Bolívia. Pessoal, só falta um mês pra concluir as vendas. Metade já foi preenchido, já 10 lugares vendidos, faltam só 10 lugares, tá? Vamos aí, entra em contato com a terra inca, tá? Responsável pela viagem, hein? Entra em contato na descrição do vídeo, tá falando mais a respeito, tem aí como entrar em contato. Entra em contato e procura saber mais, tá? Às vezes você acha que é impossível e vai ver, não é tão... não é impossível não, tá? É bem impossível. Então vamos viajar com a gente, ó. A gente vai estar lá na viagem, a gente vai estar conhecendo todos esses lugares também, porque a gente também não conhece. A gente vai conversar lá, eu e o Matheus, vamos conversar, vamos ficar num hotel lá, quem sabe a gente se junta. Vou escutar relato de quem tiver relato pra contar, porque onde eu tiver eu quero escutar relato do povo. Então, vamos se juntar, vamos aí viajar junto. Terra inca, entra em contato, primeira viagem ufo arqueológica aí pra Bolívia com o assombrado. Vamos? O Caixão Roxo na Mata A moça que nos conta esse relato tem 42 anos e é da cidade de Serra, no Espírito Santo. E essa história não aconteceu com ela, aconteceu com o bisavô dela e um cunhado dele, na época, né, há muito tempo atrás, no interior do Espírito Santo. Então ela diz que o bisavô dela era como todos os homens naquela época, né, era um homem de muita fibra, trabalhador de fibra, muito sério, e tinha que ser muito corajoso. Tinha que ser corajoso, por quê? Naquela época, trabalhando na terra, né, com vizinhos, assim, no sítio, né, interiorzão, vizinhos a quilômetros de distância, você tinha que ser corajoso. Coragem era algo indispensável. Certo dia, então, o bisavô dela e um cunhado dele foram visitar um compadre, que era um vizinho, né, que ficava ali, só que, né, como era tudo longe, ficava a umas duas horas a cavalo do sítio do bisavô dela, né, o sítio desse compadre. Então eles teriam que pegar duas horas de estradinha aí a cavalo até chegar lá. Eles saíram, né, depois do almoço e pegaram um atalho, pegaram uma estradinha no meio do mato, que economizaria aí no mínimo uns 40 minutos de viagem. E passaram lá na casa desse compadre a tarde toda e um pedacinho da noite. Afinal, as distâncias eram grandes, né, entre um local e outro. Então, era raro visitar, né, porque não era fácil todo dia pegar duas horas a cavalo pra ir na casa de um, de outro. Então, era raro as visitas e, então, eram valorizadas. Quando você ia, você ficava bastante tempo ali mesmo pra conversar. E já era tarde, quando eles se despediram, né, dos compadres, se despediram, montaram seus cavalos e começaram a pegar o caminho de volta pra casa. E durante o trajeto, eles foram conversando se passariam ou não por aquele atalho, aquela hora. Já passava da meia-noite. E aí, aquela hora da noite passaria ou não por aquele atalho? Porque havia muitas histórias de que ali era assombrado, aquela região era assombrada. E assim, né, corajosos, mesmo sendo corajosos, fantasma é fantasma, né? Por fim, como não acreditavam muito nessa história de visagens, estavam em dois, estavam armados, né, e ainda aquele atalho cortava um bom tempo de viagem, eles decidiram ir pelo atalho. Afinal, era noite de lua cheia, tudo tava bem claro, lê do engano. Bastou eles entrarem poucos metros naquela trilha, daquele atalho, que os obrigava a ficar um atrás do outro, assim, numa fila indiana, e a luz do luar já não conseguia clarear mais aquele caminho. E eles continuaram pela trilha por mais uns 15 minutos, quando começaram a escutar um barulho de algo se arrastando atrás deles. E os cavalos começaram a andar devagar, como se estivessem puxando um grande peso, e não conseguiam se mover normalmente. Quando eles olharam pra trás, e aí viram um caixão roxo, meio que brilhava e flutuava, a uns 3 metros atrás do último cavalo, e arrastando correntes. Tinha um caixão roxo, brilhante, preso por correntes, é isso? No cavalo! A hora que eles viram isso, dá-lhe chicote no lombo dos coitados dos cavalos pra correr, pra andar e sair logo dali. Só que quem disse que o cavalo conseguia? O cavalo continuava andando lentamente, não conseguia, como se ele estivesse puxando aquele peso enorme. Já estavam amedrontados. Pra ajudar, uns mil metros à frente deles, eles teriam que atravessar uma pequena clareira, e lá naquela clareira, surgiu um facho de luz. Só que não era uma luz que vinha do céu pro chão, era um círculo de luz que saia do chão e subia pro céu. Parece tipo aqueles, aquelas marcação quando você tá num jogo de corrida, e aparece onde você tem que passar, assim, aqueles fachos de luz, passar na corrida. Eles estavam cercados. Pra trás, aquele caixão roxo brilhante. Pra frente, eles teriam que passar por aquela clareira, não tinha opção, e tinha aquele facho de luz que saia do chão. Eles tinham que passar por lá. E eles estavam apavorados, mas continuaram em cima dos seus cavalos e foram seguindo. Até que nada os atacou. Nada. Era aquela visão que eles tinham. E eles foram até que passaram por aquele facho de luz, seguindo pra outra borda da mata. Ainda arrastando aquele caixão atrás. E eles passaram pelo centro do círculo. E assim que aquele caixão chegou naquele círculo de luz, eles ouviram um grito muito alto, um grito de agonia. Um grito que era pra terminar de gelar todos os ossos do corpo. Porque naquela altura, eles já estavam com o coração batendo na guela já. E na mesma hora, depois desse grito, o caixão e aquela luz que subia do chão, pá, sumiram. Deixando os dois na completa escuridão. E na mesma hora, os cavalos, ó, saíram daquela letargia e correram como se não houvesse amanhã. Tanto que o bisavô dela e o cunhado tiveram que ir segurando firme na cela pra não cair do cavalo. De tanto que aqueles cavalos corriam. Só pararam a hora que chegaram no sítio do bisavô dela. E detalhe, nenhum dos dois lembrou que tinham armas. Mas também, né? Atirar naquele caixão no facho de luz e não sei se adiantar muita coisa. Nenhum dos dois passaram mais por aquela trilha. Nem de dia, nem de noite. E também ninguém entende o que aconteceu. Qual o motivo daquela visagem? A moça que nos conta esse relato também não sabe o que que significava tudo aquilo. O que que significou tudo aquilo. Ela só sabe que sempre que escutava essa história, ela sonhava com o caixão roxo atrás dos cavalos e o facho de luz que saia do chão. E isso a assusta até hoje. A boneca que chora. A moça que nos conta esse relato é de Buritama, interior de São Paulo. E tem 20 anos de idade. Essa história aconteceu com a bisavó dela, que eles a chamavam carinhosamente de Vó Ana. E ela faleceu em 2004. Ela conta que a Vó Ana contava vários relatos da vida dela, muito divertido assim. Mas um desses relatos chamou muito a atenção da... de sua bisneta, da moça que nos conta esse relato. Ela contava que a mãe dela veio grávida dela da Itália, em um navio. E vieram direto pra Catanduva, aqui também, interior de São Paulo, aqui pertinho de Rio Preto. E ela conta que eles eram bem de vida, eles tinham uma bela fazenda, e os pais dela construíram uma empresa de ônibus. Até uma empresa bem famosa na região. Enfim, eles eram os mais ricos da cidade. E isso, é claro, despertava a inveja nas pessoas. Causava muita inveja e mal olhado. E ela conta que era a caçula de vinte irmãos. Vinte. Vinte filhos. Vinte. Vinte. Ela era a caçula de vinte irmãos. E que isso aconteceu quando ela tinha entre 10 e 12 anos de idade. Numa noite, por volta da meia-noite, eles começaram a escutar um choro de criança pela fazenda. O pai dela, o pai da bisavó dela, né? Saiu correndo desesperado por essa fazenda, procurando essa criança chorando. De onde vinha esse choro dessa criança? Procurou, procurou e não achou nada. Na segunda noite, essa criança começou a chorar de novo. Aquele choro, aquele choro. E diz que era estranho. Ele não sabia dizer, assim, era, parece que meio um choro meio maligno. Acontece que esse choro durou vários meses. Até que a mãe dela começou a encontrar manchas de sangue em tudo quanto é alimento produzido na fazenda. Queijo, pão, doces, ovos. Tudo que era tirado somente da fazenda. As vacas começaram a adoecer. As galinhas começaram a morrer. Tudo quanto é criação começou a ficar doente. Um dia, o pai da bisavó, da moça que nos conta esse relato, o pai dela foi ordenhar as vacas e em vez de leite começou a descer sangue das tetas das vacas. Ele se assustou, levantou correndo, foi falar com a esposa dele, né? Com a mãe da bisavó. Contou o que estava acontecendo. E diante de tudo aquilo, eles resolveram chamar um curandeiro. O curandeiro chegou na fazenda por volta das 10 horas da manhã e logo já sentiu o que estava acontecendo lá. E disse que ele precisaria voltar à meia-noite pra ver de onde estava vindo aquele choro. E assim foi feito. O curandeiro voltou naquele mesmo dia à meia-noite, chamou o pai da família e os irmãos mais velhos. E já foi dizendo que era pra eles pegarem uma pá inchada, pois a tal coisa estava enterrada lá no brejo da fazenda. E avisou ainda que era pra deixar o fogão a lenha aceso. E assim começaram a ir em direção ao fundo da fazenda, onde ficava esse brejo. E o curandeiro foi na frente, porque disse que já sabia onde estava enterrada essa boneca. E aí começaram a cavar onde o curandeiro indicou. E realmente acharam uma espécie de boneca que estava enterrada lá. A boneca tinha aproximadamente um metro de altura, estava com um vestido muito bonito e tinha um cabelo que ia até os pés. Pegaram e voltaram imediatamente pra casa. O curandeiro carregando a boneca. E assim que chegou lá, pegou o cabelo dessa boneca e começou a queimar. E detalhe, o cabelo da boneca era cabelo humano. Começou a queimar o cabelo dela no fogão a lenha. E conforme ia queimando o cabelo dessa boneca, ela soltava um grito aterrador. Que fez com que a vó Ana saísse correndo de lá e se enfiasse embaixo da cama de tanto medo. E quando parou de queimar todo o cabelo da boneca, quando terminou de queimar aquele cabelo, o grito cessou. Aquela coisa parou de gritar. Então o curandeiro mandou o pai dela ir pro meio da sala e abrir lá um buraco em forma de cruz. Que aquela boneca teria que ser enterrada com os braços abertos. Assim mesmo, em forma de cruz. Na sala da casa. E assim fizeram, enterraram a boneca lá dessa forma. E o curandeiro disse que tudo ia voltar ao normal. E foi mesmo. Tudo voltou ao normal. Tudo como era antes. O curandeiro disse ainda que se não tivessem feito aquilo, as doenças que estavam nos animais da fazenda acabariam passando pra família, pras pessoas, até que morressem todos. E tudo isso, é claro, foi feito por uma pessoa possuída pela inveja. Uma mulher salvou meu pai. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dela quando ele tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E ele morava numa fazenda junto com a avó dela, né, a mãe dele e alguns irmãos. Nesse dia, os irmãos da avó dela, né, os tios do pai dela, foram pro pasto roçar junto com outro tio. Na verdade, com o tio do pai dela agora. Ô meu Deus, que confusão! Enfim, eles iam cedo pra roçar lá o pasto e não voltavam pra almoçar. Então quem levava o almoço pra eles era a avó dela. E como só tinha os dois na casa, a avó dela e o pai, né, que era criança pequena, ela disse... Olha, você fica aqui, eu vou lá levar o almoço pros seus tios, mas você não pode ir, porque no caminho tem cobra, onça, é muito perigoso. Mas como ele era muito teimoso e ele queria ir também, ele resolveu seguir, ele resolveu seguir a mãe dele escondido, sem ela saber. E nesse caminho ele se perdeu. E aí que começam as coisas estranhas. Ele passou dois dias e duas noites perdidos no mato. E como ele era bem pequeno, né, seis anos, ele se cansou e sentou, parou embaixo de uma árvore e ficou lá, sentado, até anoitecer. Quando anoiteceu, ele já tava com muita fome, com muita sede. Quando do nada, ele viu uma mulher no meio do mato, assim, uma mulher alta, de roupa branca, vestido branco, com um copo d'água na mão. E ela perguntou pra ele se ele tava com sede, e ele disse que sim. E ela deu o copo d'água pra ele. E ela perguntou se ele também tava com fome, e ele disse que sim. Então, ela se esticou e pegou algumas frutas, de uma árvore, ali ao lado mesmo. Mas como era alto, né, a árvore, pequenininho, ele não conseguia pegar os frutos. E ela pegou aqueles frutos, deu pra ele comer. E ele contou também que essa mulher, que a moça que nos conta esse relato acredita que era, assim, um anjo, ela pegou umas folhas, forrou o chão ali, fez uma caminha pra ele deitar. E ele contou também que quando aquelas formigonas, aquelas formigonas de cabeça grande, acho que essa uva, essa uva tem a bunda grande, aquelas formigonas, iam chegando perto dele, da casinha, da caminha que ela fez pra ele, essa mulher só fazia assim pras formigas, xô, xô, e as formigas já mudavam de rumo e iam embora. Quando virou o dia, no dia seguinte, essa mulher continuava lá com ele, até que apareceu uma onça. E ele disse que começou a chorar, pronto, é agora que eu vou ser comido por uma onça, né? E a mulher falou que ele não precisava ter medo, que a onça não ia fazer nada com ele. E aí a mulher pegou ele e colocou em cima da onça. Hã? Acho que pra provar que ela não ia fazer nada com ele. Bom, no outro dia já, agora no terceiro dia, né, que ele tava lá, ele escutou a voz dos tios e da mãe chamando por ele. E aí ele falou pra mulher, é a minha mãe. E a mulher falou pra ele, então vai lá. E ele virou e foi indo pro rumo de onde tava escutando a voz da mãe e dos tios. E aí quando ele olhou pra trás, pra mulher, cadê a mulher? Sumiu, não tinha mulher nenhuma mais ali. Uma Edith angolana quis destruir a minha família. A moça que nos conta esse relato é de Portugal, e isso aconteceu há mais ou menos uns oito anos atrás. Os pais dela passaram por uma fase financeira bem complicada, onde o pai dela, o João, teve que trabalhar no estrangeiro, teve que sair do país pra trabalhar, porque as dívidas já estavam ficando bem grandes. O país escolhido foi Angola, porque lá tava dando um bom dinheiro. Então o pai dela foi lá pra Angola junto com o tio dela, e ela e a mãe, a Joana, ficaram em Portugal. E é aqui que começa verdadeiramente o relato. Lá em Angola, o pai dela tinha uma empregada, uma empregada doméstica que fazia limpeza lá. Uma angolana também, a Edith. A Edith, pelo que o pai dela falava, era uma boa pessoa. Ela sempre deixava tudo limpinho, ajudava ele com a limpeza, ajudava com a comida, né? Deixava tudo arrumadinho como ele gostava. Ao fim de aproximadamente dois anos que ele já estava lá em Angola, porque ele vinha de férias de seis em seis meses. Então de seis em seis meses ele voltava pra Portugal, ficava quinze dias e aí retornava pra Angola. E aí dali seis meses ele voltava pra Portugal, ficava quinze dias e assim ia. Então ao final de dois anos lá em Angola, ele veio numa dessas férias aí de quinze dias, ele veio, voltou, né, pra Portugal, só que ele parecia diferente. Não com ela, com a filha, mas com a esposa, com a mãe da moça que nos conta esse relato. E a moça que nos conta esse relato assistia às brigas, aos insultos, sem entender muita coisa, mas também não querendo meter o bedelho. Ela falou, ah, eles que são adultos, que se entendam. Ela conta que era muito novinha pra entender dessas coisas, hoje ela tem vinte anos. Era muito nova, tanto na vida espiritual, quanto, né, normalmente, na vida real mesmo. Ela conta que assistia a mãe dela chorar, mas nem se atrevia a perguntar o motivo de tanto choro. Até que o pai dela voltou pra Angola. E nesses seis meses que ele ficava lá, que ele ficou pra lá, ele mal ligava em casa pra elas. Mal falava pela internet com elas. Sendo que nos primeiros meses que ele tinha se mudado pra Angola, não era assim. Ele falava direto com elas. Até que veio novamente pra Portugal passar os quinze dias, só que cada vez mais estranho. Dessa vez, diz que parecia que a esposa e a filha não importavam pra ele. Ele saia sozinho, desprezava os beijos da esposa, da mãe dela, desprezava os abraços dela também, da própria filha. E ela conta que assistia aquilo calada, como se não visse o que tava acontecendo. Mesmo vendo. Passaram-se mais dois anos e nada dele melhorar. Pelo contrário, ele só piorava. Aí ela já estava com seus quatorze anos e já entendia melhor as coisas. E se lembra de chorar bastante quando assistia a uma discussão entre os pais. E ela conta que sempre que ele vinha pra Portugal, que ele ia pra Portugal, ele vinha totalmente diferente do homem que veio seis meses atrás. Ela quase já não conhecia mais o pai dela. Aquele homem que antes era dedicado à família, carinhoso, meigo, não existia mais. E ela conta que com quatorze anos, ela já percebia um pouco mais do mundo espiritual. Afinal, ela conta que é médium ainda em transformação. Ela ainda tá entendendo quem é, assim, ainda tá aprendendo. Mas diz que é muito sensitiva. Bom, a mãe dela começou a procurar ajuda espiritual e encontrou uma taróloga. Que aqui ela vai dar o nome de Patrícia. E o que essa senhora, Patrícia, taróloga, falou foi o seguinte. Dona Joana, o senhor João está sob efeito de magia negra. Um tipo de magia feita pra afastar famílias e até destruí-las. A mãe dela, preocupadíssima, perguntou por que fizeram isso? Quem fez isso? Como foi feito? E essa senhora respondeu. Uma mulher negra, maldosa, invejosa. Quero seu marido pra ela, porque ele tem dinheiro. Muito dinheiro lá em Angola. E ela trabalha como empregada na casa dele. Houve uma festa lá na casa dele, onde se juntou muita gente. Nessa festa, ela preparou a magia e colocou dentro da bebida dele, que estava aberta no freezer. E ele bebeu sem perceber. A partir daí, ela tem tudo o que quer dele. A mãe dela tentou uns 10 tratamentos e nada dava certo. Nada mudava aquilo. Estava é cada vez pior. Então, ela voltou a procurar essa senhora, a taróloga e a Patrícia. E a senhora disse pra ela. A mulher negra, mesmo não estando mais trabalhando lá porque foi despedida, ainda continua se encontrando com ele. E continua fazendo magia pra ele vir a Portugal perturbado. Ela conta que a mãe dela já não tinha mais relações sexuais com o pai dela, porque ele a ignorava. Ele simplesmente virava pro lado e dormia. E isso prolongou-se por mais 4 anos. Sim, ela disse que até pouquinho tempo atrás. Ela conta aqui que o dom dela já fazia com que médiums, tarólogas, videntes, tudo que era sobrenatural desse tipo, viesse até ela. Ela meio que atraia essas coisas. Mesmo sem ela ir atrás, aquilo vinha até ela. E numa dessas vezes, ela encontrou uma taróloga que aqui ela vai chamar de Ana. E ela diz que acha que essa mulher foi um anjo na vida dela. Aliás, um anjo na família dela. Bom, a taróloga sensitiva Ana, ela mora a uns 500 km de distância da moça que nos conta esse relato. A moça que nos conta esse relato é do norte e a taróloga é do sul. Então, elas só se comunicavam pela internet. E a Ana abriu as cartas pra ela e lá estava a Edith Angolana. E o pai dela também. E nada do que a mãe dela fez surtiu efeito. E agora ainda havia uma ameaça. O pai dela planejava vir pra Portugal de vez e abandonar Angola. E a taróloga Ana só disse isso pra moça que nos conta esse relato. Fulana, tenha cuidado, por favor. Se o seu pai vir pra Portugal, a Edith vai fazer uma magia pra matá-lo. Será vingança. Tipo, já que ele não será dela, ele não será de mais ninguém. E só você consegue impedir isso. E ela quer te matar também, porque é você que segura tudo isso na sua casa. E o seu pai te ama incondicionalmente. Se ele vem de vez pra Portugal, é por sua causa. Porque a sua energia é tão boa que o faz vir. Ela conta que ficou assustadíssima. Ela não podia pensar na possibilidade de perder o pai dela por conta de uma mulher tão cruel e sem um pingo de amor ao próximo. Então ela decidiu tentar mais uma vez. Pediu dinheiro pra mãe dela e logo deu o ok pra um novo tratamento. Tratamento, que acho que eles dizem em Portugal, seria algum tipo de trabalho, algum tipo... Acho que é isso mesmo. Um tratamento espiritual, seria algo assim. Elas tentaram duas vezes e já tava vendo o resultado. O pai começou a melhorar. Ele voltou a ligar pra elas. Vinha pra Portugal, ficava três semanas. Saia junto com elas. As discussões também diminuíram. Mas mesmo assim ele continuava rejeitando a mãe dela na cama. Até que em julho deste ano de 2018, ele veio a Portugal. E nada melhor do que tentar só mais uma vez, né? E dessa vez não tinha um oceano pra impedir passagem. E mais uma vez ela deu ok para o tratamento. O mesmo de sempre. E ao fim de uma semana depois do tratamento, ela notou que o clima estava bem melhor. Totalmente diferente. Ele era o pai dela novamente. O que ela sempre conheceu toda a vida. Aquele homem carinhoso, atencioso, meigo, amigo, voltou novamente. E no dia seguinte a essa mudança, a mãe dela chegou assim, chamou ela no cantinho e falou baixinho no ouvido dela. Filha, conseguimos. Ele ontem à noite não me rejeitou na cama. Ele voltou a ter relações comigo. Ela conta que chorou de alegria. Os pais dela estavam melhores. Ao fim de oito anos, estava tudo melhor. Ele ficou quatro semanas em Portugal. Ele nunca tinha ficado tanto. E no final da quarta semana, regressou a Angola. Então lembra que ela dizia que ele nem ligava nada pra elas enquanto ele estava lá? Pois agora mudou. Agora ele manda umas seis mensagens por dia. Seis mensagens pra mãe dela. Seis mensagens pra ela. Por dia. Mas ainda não está 100%. Ainda está em fase de tratamento. Mas agora está finalmente melhor. Ela diz aqui que ela e o pai são muito ligados. Por isso a taróloga Ana disse que ela era basicamente o suporte dos dois. Do pai e da mãe em casa. E por isso ela, a moça que nos conta esse relato sendo o suporte dos dois, ela que teria que ser eliminada pela Edith. Conta que a Edith tentou o suicídio dela, da moça que nos conta esse relato aos 13 anos. Diz que tentou matá-la, mandando uma entidade. E depois, agora, ela com 20 anos, mandou uma entidade furiosa pra cima dela. Diz que a Edith não desiste. Mas, ela diz aqui, Deus é grande e ela tem bons protetores. Bom, finalizando, ela não soube mais nada dessa Edith. O pai dela não toca mais o nome dessa mulher. Mas soube pelas cartas que ele já não encontrava mais com ela. Nem falava mais com ela. Nem lhe dava mais dinheiro. Porque ele começou a ter problemas financeiros lá em Angola. Por causa dela. Ela acredita que Deus se encarrega de dar-lhe o castigo merecido. Termina dizendo que o pai dela, por enquanto, está bem. E como dizem, o amor vence tudo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo combo de relatos. Coletânea, sei lá. Esse monte de relato de uma vez. Falou? Beijão pra vocês. Até mais. Tchau. Fala Assombrados. Eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem UFO Arqueológica do canal Assombrados. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia. Um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais. Como por exemplo. Vamos levar você para o lago mais misterioso da terra. O Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunco. Que possui blocos pesando toneladas. Cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da terra. Visitaremos a cidade de Tiahuanaco. Que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a porta do sol. E o templo de Kalasasaya. Com os rostos esculpidos em suas paredes. E que lembra uma reunião de seres extraterrestres. E muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana. Vamos ter guias locais. Gente que vive lá. Que sabe de tudo ali. Que vai explicar cada localzinho. Onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso. Além do Matheus, da Ana e dos guias locais. Vamos ter aí o Alcione Giacomiti. Quem é esse homem Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos. Com os maiores pesquisadores do mundo no Alcione. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível. E você pode conferir toda a programação. Maiores informações. No link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira. Porque são só 20 vagas. Assombrados. Nos vemos lá na Bolívia. Tchau. 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 Tchau.